As estrelas do horário nobre voltaram! Casa Branca e Querença realizam seu terceiro leilão virtual. Uma oportunidade rara para adquirir a melhor genética da raça Brahman. Sem sair de casa, você assistirá animais de famílias dignas de premiação. Leilão Virtual Casa Branca e Querença, com participação especial do Brahman Santa Bárbara. 24 de maio, às 21 horas, no canal Terra Viva. Não perca a volta desse grande elenco. Não perca a volta desse grande elenco.